Bom dia a todos, iniciando a gravação do dia de hoje, vamos começar com as apresentações, vou parar só a gravação aqui para fazer a organização das apresentações, então eu vou permanecer aqui a gravação, vou compartilhar a tela, o trabalho do Samuel, aí Samuel você só vai falando para mim um momento da hora de passar, tá? Para que eu possa, então aqui ó, o trabalho do grupo do Samuel, aí fiquem à vontade, eu vou tirar meu, só vai falando assim, pode passar, tá bom? Vou começar, o áudio tá legal aí? Oi? Tá ótimo. Tá, então a gente escolheu aquele tema do sono, né, como regular o sono em espaço, um aplicativo, e a gente escolheu esse nome, Safe Space, que seria tipo um espaço seguro, mas só para ficar bonito, pode passar aí, professor, para mostrar. A ferramenta de agendamento de sono. Todo mundo sabe que a falta de sono pode prejudicar muito sua produtividade, seu rendimento, ajuda na fadiga, então o sono é muito importante, né, professor? Como você já bem disse, o sono é recomendado de seis a oito horas, e como a ideia do aplicativo é para os tripulantes usarem o espaço, a gente criou para ajudar a regular. Vamos lá, pode passar, pode passar, aí pode passar, eu falei sobre o sono, explica sobre o sono porque ele é importante, ajuda no sistema imunológico, reposição de energias, ajuda no corpo e aumenta a produtividade. Então, qual que foi a ideia do grupo? A gente criou um robô que tem a função de reconhecimento facial. Então, ele vai, vai estar na nave, aí ele vai em volta dos tripulantes, faz reconhecimento facial e fala os exercícios dos dias, macronutrientes da alimentação e o tempo de sono dele é recomendado, que horas ele vai dormir, já agenda tudo bonitinho, mas também ele pode acessar pelo celular, por um tablet, tudo certinho. Pode passar. Aí isso seria tipo um layout, você começa, aí você faz um cadastro, foca o nome, idade, altura, peso e faz o cadastro de reconhecimento facial. Aí a gente vai cadastrar no sistema, tudo certinho. Aí passa. Aí vai montar a alimentação. Aí fiz a distribuição de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, que a pessoa pode encaixar qualquer alimento, estando dentro do previsto para ela. Então, cada pessoa tem sua adversidade, cada pessoa tem seus macronutrientes precisos. Então, é bem individual essa parte de alimentação. Pode passar. Samuel, deixa eu interferir um pouquinho. Isso que Samuel falou, de ser específico, foi muito bem colocado por ele, porque os nutrientes, cada organismo é de um jeito. Então, às vezes, o astronauta A tem uma determinada carência nutricional que o astronauta B não tem. E o B pode ter uma determinada carência que o A não tem. Então, ela tem que ser específica, né? Nem todo mundo pode comer a mesma coisa. Até porque você tem que observar a condição que aquele indivíduo tem. Sim, mesmo. Aí, seria mais por questão do sono, né? Aí, seria como funcionar como um alarme, né? Aí, a pessoa coloca o seu horário de trabalho, que horas ela acorda. Aí, o tempo é recomendado para deixar bonitinho lá. Aí, mostra o horário atual. O horário final que ela vai acordar, se ligar em modo soneca, mais 10 minutos. Eu coloquei 0, 0 aí, mas é mais para representação. Pode pular. Aí, seria atividades diárias. Segunda, terça e quarta, um tipo de atividade. Quinta, sexta e sábado. Outros tipos de atividade. Domingo, outros tipos de atividade. E bem individual para cada tripulante, certo? Porque cada tripulante tem a deficiência, tem a diversidade. Então, eu coloquei um xizinho para não especificar, para deixar bem flexível. Aí, pode pular. E o volume de água diária. É muito sentido se eu recomendo 0,50 mililitros por quilo corporal. Mas, eu também deixei... Deixei flexível. Coloquei um xizinho. Aí, a pessoa coloca... A meta já aparece no sistema. Quando ela coloca o peso corporal. E o volume atingido é quando ela coloca, quando ela bebe. Aí, pode pular. É isso. Palmas aí, né? Para o grupo. Parabéns pela produção, pela organização. Então, você vê que todos os slides, né? Ficaram bem ricos em imagens, informações também, né? A introdução que o grupo do Samuel fez, né? Especificamente ele, ao apresentar o trabalho. Então, ficou muito bacana. A ideia também, né? Que nada mais é um aplicativo. E falar também que a forma de alimentação, de sono, ela varia de indivíduo para indivíduo, né? Um adolescente, ele tem uma necessidade de dormir em maior tempo, né? É claro que, assim, oito horas pelo menos, né? Já um idoso, ele tem a necessidade de dormir menos um pouquinho, né? Não tanto assim. Então, isso vai variar. A alimentação é a mesma coisa, né? Foi citado aí, eu gostei de ter citado macronutriente e micronutriente. Que foi assunto que a gente estudou esse ano, né? Sobre os nutrientes contidos. As substâncias, né? Os nutrientes contidos nas células, né? Que são de tamanha importância para regular a célula. E ficou... A ideia de vocês, tá? Parabéns. Samuel, eu não sei se foi você que criou os slides, né? Imagino que foi. Existe... Você pode criar o aplicativo. Existem aplicativos, sites, só para criação de aplicativos. Não sei se você conhece. E você pode fazer mesmo o aplicativo em si. Só que, assim, se você quiser que ele funcione, você tem que pagar por ele. Mas você pode, inclusive, simular. Então, isso que você simulou nas páginas do PowerPoint, Você pode simular no próprio aplicativo. Tá bom? Fica a dica aí para quem vai fazer depois, assim... Quer apresentar um trabalho diferente, né? Amanhã ou depois, né? Para uma outra matéria. Você pode usar esses aplicativos. Teve uma parte de reconhecimento facial que o Samuel disse. Eu estava entrando, eu entrei num site ontem, que você cria, a inteligência artificial cria rostos. Rostos que não existem, né? E que têm os seus traços, né? E que num reconhecimento facial reconheceria muito bem. Então, exemplo. Para um game, né? Você poderia usar esses rostos para rede social, né? Você poderia usar esse rosto, que é um rosto que tem traços muito parecidos com os seus, mas não é você, né? De repente, até para você não expor a sua imagem, né? Mas é bem interessante. Estava vendo isso aí. Eu estava vendo, assim, que você pode criar lá. É asiático. Tem vários. Isso. Que tem... Que é a inteligência artificial que gerencia. Isso. É isso aí mesmo. Esqueci o nome. Está ali depois no celular. É... Não é... Sim, tem fotos lindas. Fotos, assim, de lado, de outro, de frente, sorrindo, séria. Tem várias fotos. Bem legal. Bacana. Deixa eu só paralisar aqui um pouquinho. Juan. Está me ouvindo, professora? Uhum. Deixa eu ver. Juan que está falando. Beleza. Você quer que eu espelhe o seu também, né, Xuxu? Isso. Eu pedi para você espelhar o meu também. Tá. E essa voz aí está passando mal? Não, estou meio rouco só. Ô, Juan. Ah, eu tinha mandado feedback. Você consertou? Sim. Mas, tipo, o que você pediu já estava, já. Não. É, mas... Ah, tá. Tá, eu vou deixar você... É porque, assim, como eu pedi, porque estava com excesso de texto, aí eu queria que vocês dessem uma mexida. Eu não botei muita imagem, não. É, então. Era isso que eu pedi para fazer. Deixa eu só achar o seu aqui. Não é esse, não é esse. Acho que é esse aqui. É, Juan e Robert. Foram só os dois mesmo, né? Isso. Tá. Fala aí do objetivo. Vou tirar meu microfone aqui, tá? Do projeto. Sim. Bom, o objetivo era fazer meio que um jogo, né? Para conscientizar as pessoas sobre o lixo espacial, entendeu? Então, esse jogo tem como objetivo conscientizar as pessoas de todas as idades a jogar o lixo na lixeira, mesmo com o jogo, entendeu? E o nome do jogo seria virtual, porque é de virtual e lixo, entendeu? E como funciona o game? O objetivo do jogo é você coletar lixo, satélites de lixos de outras naves espaciais, entendeu? E levar para a empresa fazer outras coisas com esse lixo. Entendeu? Tipo, máquinas para as pessoas lá que não lavar com as peças do lixo. Todo dia você terá que fazer as tarefas de acordo com o seu nível no jogo. Sua experiência no jogo, a cada tarefa concluída, você vai ganhando experiência e dinheiro para modificar a sua nave, entendeu? Com pintura. Se você quiser ir passando, professor, você pode ir passando. A cada level as coisas vão ficando mais difíceis, o jogador vai ganhando coisas novas para modificar a nave, como por exemplo. No level 1 começará com lixos espaciais menores, restos de espaçonave, satélite. E no level 70 o jogador estará destruindo asteroide, por exemplo. Seu objetivo é levar o lixo para a empresa, como eu tinha falado. A tarefa diária. Cada dia você terá uma tarefa diferente para fazer. E é isso. O objetivo é conscientizar as pessoas do lixo espacial que tem muita... Hoje em dia não tem como fazer muitas coisas com lixo espacial. Como eu disse. Se quiser falar para mim, você pode falar. Ah, encerrou já? Isso. Beleza. Nessa sua apresentação, Xuxu, faltaram imagens, tá? É assim, teve um excesso de texto. Poderia ter... Assim, aquilo que eu pedi no feedback de vocês foi para que vocês realinhassem isso aqui, Tá vendo? Não tem como mexer nisso aqui, porque é uma apresentação, né? E numa apresentação em PowerPoint, quanto mais imagens tiver, melhor. Já que é um game, né? Então, você poderia ter colocado imagens, bonequinhos... Era mais... Para ficar... Eu quis fazer mais informativo, entendeu? Sim, mas a proposta do PowerPoint... O informativo viria de você, do seu grupo. De vocês falarem, tá? E numa apresentação, é importante que vocês coloquem imagens. Para que as pessoas não fiquem lendo o conteúdo. Não tenha, assim... Poderia ter escrita? Poderia. Enxugado o máximo possível. Mas, né? Ter separado, né? Objetivo, né? Para que esse game foi criado? Separado em caixas, ok? Então, o pessoal que não recebeu... Que já recebeu meu feedback e está com o slide em mãos, dá uma mexida nisso. Tudo que envolve apresentações de imagens, é importante que tenha imagens, né? O conteúdo, ele vem da sua boca. Ele vem de você falar. Vocês expressarem o trabalho. Defender o trabalho de vocês. Mas, numa imagem... Num PowerPoint, é preciso ter imagens, né? E nesse caso aí, vocês não colocaram nenhuma. Mas, criaram a história, né? Colocaram ali o objetivo do jogo. O objetivo é, né? Que o jogador, ele presta atenção em relação ao lixo espacial, né? Não falou o lixo espacial é feito de quê, né? Qual foi a origem dele. Então, é importante falar que ele vem de satélites, né? De naves, pedaços de naves que se despedaçam, né? E o que a gente vai fazer? Qual... Por exemplo, seria importante, talvez, que vocês tivessem pesquisado qual é a previsão. O que pode se fazer com esse lixo, né? E vocês dessem a solução também, de alguma maneira, né? Que esse lixo fosse pego e levado para reciclagem. Então, o que é reciclagem, né? Apesar de ser um jogo e ninguém vai lá em cima pegar, né? Nós, réis motais. Mas é importante que a gente pense na temática. Porque quando a gente pensa no lixo que está lá, a gente pensa no lixo que está aqui. E o lixo que está aqui a gente não resolveu ainda. É problema para a gente. Basta você sair. Eu não sei se no bairro, na cidade de vocês, mas vocês viram que os garis estão em greve? O caminhão que recolhe o lixo está em greve? Não sei se vocês viram. Aqui, assim, no bairro, né? No meu bairro, ali onde eu estou andando, assim, está cheio de lixo nas ruas, né? Então, assim, lixo esse que nem deveria ser lixo. Deveria ser material para reciclagem. Se a gente tivesse uma boa gestão e conseguisse separar esses resíduos. Tá bom? Então, fica a dica aí para as próximas vezes que forem apresentar trabalhos. Dá uma caprichada nisso. Mas, assim, os dois fizeram, né? Era em grupo. Mas os dois fizeram. Foi o que eu falei, ó. Não interessa, faz os dois, faz três, faz sozinho. O negócio é fazer, né? Você ficar esperando sempre para o outro. Ah, ninguém me procurou. Ah, ninguém vai... Não, não espere. Faça você, né? Resolva você do seu jeito, tá? Então, vocês apresentaram o trabalho. Estão de parabéns pelo comprometimento, tá? Mas só esses ajustes que são necessários da próxima vez, tá bom? Parabéns aí para o grupo. Beleza. Obrigado. Obrigado. Leandro, pode começar. Está me ouvindo, professora? Você puder só falar mais alto um pouquinho, tá? Olha, o Gênero. Estou agora. E aí, meu Deus. Aí, quando você fala, meu áudio corta. Não, quando eu falo, seu áudio corta. Aí não deu para ouvir você falando. Só o finalzinho. Mas vou começar aqui, então. Primeiramente, bom dia. E o meu grupo é composto pela Ana Carolina, a Júlia Barbosa, a Luísa, a Maria Clara e eu. E a nossa ideia foi de fazer um aplicativo mesmo. Eu acredito que, diante desse mundo poluído, destruído, talvez esse tipo de pessoas tentando mudar e fazer diferente. Tentar passar, viver sustentavelmente e passar essa ideia para os outros. E o app está aqui para isso, para ajudar os outros a serem sustentáveis e informar melhor as pessoas. Eu acredito que desinformação é um problema horrível. Acredito que se as pessoas soubessem o tanto que cada ação influencia no meio ambiente, no mundo, no presente culturalmente, talvez não fariam o que muitos fazem, sejam as grandes empresas ou as pessoas normais. Podem passar o slide, por favor. Bem, basicamente ele seria uma inteligência artificial de auxílio, que pode ser usada tanto como assistente virtual inteligente, tipo naquele formato da Alexa, da Amazon, ou como um aplicativo de celular mesmo. Aí pode passar. Bem, ele se mantém atualizado com o uso de um satélite e com pesquisas feitas no país pela equipe do aplicativo. E assim ele funciona de duas formas, com dois modos. O primeiro modo é o lembrete de atualizações do mundo. Ele informa todos os dias sobre as emissões do carbono, quantas árvores foram desmatadas nesta semana pelo país e como tudo isso intercém no clima e no ar. Também informa a porcentagem da distribuição das florestas e biomas, emissões de gases e contaminações dos rios na sua região. E dentro do EPE, no período das eleições, existem atualizações. E um grupo dentro da equipe do EPE fica carregado de ter informações sobre as políticas governamentais e ambientais, mostrando qual é a política que vai se posicionar sobre essas políticas e como eles vão se posicionar futuramente. Se ele se abriu sobre isso. Pode passar, professor. E o segundo modo do EPE é bem mais pessoal, se chama Economia Sustentável. Ele basicamente vai te dar informações sobre promoções de produtos sustentáveis e atualizações de preços de eletrônicos, com menos uso de energia, placas solares e sobre o mercado dos carros elétricos, que são mais sustentáveis. E dentro do aplicativo também seria possível fazer economias e metas, como eu falei no exemplo no slide de comprar uma bicicleta, que, quando possível, substituir com o carro, contribui bem mais para o meio ambiente. E indica também na região vendedores de alimentos sustentáveis, que recebem depresas sustentáveis e fazem uso de agricultores sustentáveis, etc. Pode passar, professor. E no final, eu achei interessante colocar dentro do aplicativo uma forma de consumar as empresas parceiras do aplicativo, mas a chance de você ganhar descontos especiais para o cupom do seu aplicativo para as empresas de alimentos sustentáveis e produtos. E é isso, eu acho. A Cana, o grupo do Leandro aí introduziu sobre os impactos negativos, lembrando que há impactos positivos. Então, por exemplo, um reflorestamento, uma intervenção positiva no meio ambiente que vai beneficiar é um impacto positivo. A ideia do challenge da NASA, que é um desafio, é de exatamente fazer, dar soluções para os impactos negativos. Então, o lixo, o consumismo, que gera muito lixo. A gente acabou de sair de uma Black Friday, induzindo as pessoas, estimulando, na verdade, as pessoas a consumirem mais. Esse consumo, a gente sabe que a pegada ambiental, ela deixa uma marca muito forte, né? A gente chama pegada ecológica. Então, quanto mais a nação consome, mais coisas supérfluas, né, gente, que a gente está falando. Porque consumir e impactar, a gente sempre vai impactar. Porque as nossas atividades são assim. E isso causa muitos prejuízos, né, para o meio. E, consequentemente, nós fazemos parte do meio e causa prejuízo para a gente também. Não só para os outros animais, mas principalmente para a gente também. Porque nós dependemos dos recursos para produzir coisas que vão além da nossa sobrevivência. Então, quando eu como, quando eu me visto, está ligado ali à minha sobrevivência. Mas eu ter 50 pares de sapato não está ligado à minha sobrevivência. Está ligado simplesmente à forma como eu quero me relacionar com as outras pessoas, né? E aí, isso gera impacto. Então, quanto mais consumista a gente for, maior é o impacto no meio, né? O impacto negativo. E aí, então, foi falado sobre isso, né? A questão do app que vai estimular as pessoas, né? Por exemplo, a consumir coisas, comida de verdade, né? Alguém que está perto falando que dá para a gente consumir de algum vendedor que tem uma pegada mais sustentável, né? Produtos. Então, por exemplo, hoje a gente está falando bastante sobre a responsabilidade ambiental das empresas. Então, assim, as pessoas têm que ter a sua responsabilidade ambiental. Mas as empresas, elas devem, elas precisam assumir a sua responsabilidade ambiental. que é como elas se relacionam com o meio. Então, eu não sei se vocês já viram algumas lojas de roupas que elas não estão entregando mais, por exemplo, sacola de plástico, né? Elas estão fazendo embalagens diferenciadas para poder entregar, né? Ou então, ah, você leva a sua sacola, né? A Natura está fazendo isso? Eu não vi o que ela está fazendo. Ela não usa mais plástico, né? Ah, sim. A minha prima, ela vende, ela comentou sobre isso. Que não está vindo mais... São revistas, né? Picadas que vêm dentro das embalagens. Não é mais o plástico, né? Porque antes de vir, é envolvido com um monte de plástico. Isso aí, Arthur. Então, as empresas já estão tendo um olhar para isso. E você, até futuro empresário, né? Aqui na turma, que vai montar a sua empresa, é preciso que você lembre disso também na construção de uma empresa. Qual a responsabilidade ambiental que essa empresa tem, né? Por exemplo, eu visitei pertinho de vocês aí a Águia Branca, há alguns... Há um ano atrás. A Águia Branca, ela tem um sistema, por exemplo, de coleta de água da chuva, né? De tratamento de óleo, dos ônibus, dos veículos, né? Ela tem uma... Teve gente que fez o do sono, né? O aplicativo do sono. De ferramentas de monitoramento do sono dos astronautas. A Águia Branca, ela tem um sistema... Ela tem o médico do sono, né? Um sistema de medicina do sono. Que tem um médico e que esse médico, ele atende, né? Toda a temática que envolve ali os motoristas e o sono desses motoristas. Então, por exemplo, ela tem uma sala que é de luz branca, né? E essa luz, o motorista, antes de pegar a estrada, exemplo, o motorista que vai viajar daqui para o Rio de Janeiro, em torno de dez horas, oito horas de viagem, né? De ônibus. E aí ele vai meia-noite pegar, né? Para chegar lá às oito. E aí, antes dele embarcar, ele vai para essa sala. Porque essa sala vai ativar o sistema nervoso dele para que ele não seja induzido a dormir, né? E aí, então, por quê? Porque é olhado isso. Essa questão do motorista, dos passageiros e a responsabilidade da empresa. Enfim, então, as empresas precisam assumir isso. Isso é de extrema importância. Qualquer empresa, tá, gente? Tudo. A nossa escola, a quitanda da rua lá de casa. Precisa assumir isso. E isso faz como? Adquirindo conhecimento. Estudando. Fazendo isso que a gente está fazendo agora, né? Expondo uma apresentação, né? Uma criação de vocês acerca da temática sustentabilidade, sono, gerenciamento de pessoas, beleza? Que foi a proposta aí que eu passei do trabalho, tá? Parabéns aí para o grupo, né? Para a Ana Carol, para a Júlia, o Leandro, a Luísa e a Maria, tá? E é isso, tá bom? Aí agora o da Juliana, né? Gente, eu consegui compartilhar a tela? Lógico que não compartilho. Pera. Ih, tô compartilhando a tela. Compartilhei a tela? Não parece que nada é que termina. Pra mim tá aparecendo. Calma aí. Se você for apresentar som, uma parte que você compartilha, além da tela, você compartilha áudio também, tá? Aí na apresentação. Então fica esperta em relação a isso. Eu tô tentando compartilhar, mas não tá dando a opção de compartilhar. Quando eu coloco... Não tá dando certo. Ju, então tem lá. Ah, conseguiu, tá. É, apareceu pra mim. Então, meu aplicativo é, no caso, a proposta 2, que é sobre um aplicativo do sono. No começo, a gente ia fazer simplesmente um aplicativo de reciclagem, que seria toda vez que você, exemplo, levasse uma bolsa normal, assim, em vez de bolsa de plástico, você ganharia um cupom de alguma coisa. Só que eu não fiz essa proposta, eu preferi fazer essa. Resumidamente, ele simplesmente é um programa que ficaria acoplado na nave dos astronautas que ajudariam ele a... arregrar e ajudar no tempo que eles têm lá, já para ele ajudar na noção do que eles fazem no dia a dia. Cada traje de astronauta ou roupa normal terá tipo um fone. Tipo uma coisa porque a NASA já acordou os astronautas com música. Então, eu usei mais ou menos isso de acordar eles com música também. Mas como eles têm horários diferentes, o horário de um acordar não pode interferir no outro, e eles dormem em lugares pequenos, que a proposta dizia, eu pensei num tipo de um fone ou qualquer coisa pequena que acordaria um e não acordaria outro. No programa que estaria na tela do lado de fora da nave, tipo o lado de fora de onde eles dormiriam, cada pessoa vai ter um perfil. Esse perfil terá tipo uma página para exercícios, uma página para comida, uma página para o sono e a página dos alarmes. Ou seja, que daqui a três horas ele tem que fazer uma tarefa, no fonezinho dele vai apitar que ele tem que fazer a tarefa. Ou qualquer momento que ele tem que dormir, ele vai ter que saber que antes dele dormir ele não pode fazer exercício. Para ele ter uma boa noite de sono. E tudo isso será mostrado no final num gráfico. Que esse gráfico, no caso, mostraria de tal ou tal hora você vai fazer uma tarefa, o quanto você dormiu, entendeu? E esse gráfico seria mandado para a base. Sabendo assim que tiver algum problema, eles saberiam. Tipo, ah, não está dormindo o suficiente, não fez exercício o suficiente. Entendeu? Está gastando muito tempo com isso, muito tempo com aquilo. E resumidamente, é isso. Aí o beta do aplicativo ficou mais ou menos assim. Só que como eu fico limitada a fazer qualquer coisa nos aplicativos, eu só consegui fazer desse jeito aqui. E eu vou explicar mais ou menos assim. Entrando na aba de comida, tipo do controle de alimentação, lá vai ter o cardápio. A pessoa escolhendo o que ela quer comer. Exemplo, a comida 1 seria duas unidades de barra de cereal. Ela escolheu duas unidades de barra de cereal. Quem escolheu foi o tripulante 1. Automaticamente, ao ele escolher isso, em alimentação vai aparecer duas unidades de barra de cereal, 160 calorias. Ou seja, no final ele vai saber quantas calorias ele comeu por dia. E aí tem as configurações, que é que ele vai mexer no horário, na forma que mostra o aplicativo dele. Tem os exercícios físicos, que mostra quais exercícios ele tem que fazer, o horário que ele tem que fazer. O sono e o gráfico, como eu falei, que ia aparecer. E a agenda do dia, que ele poderá, tipo, colocar alarmes da forma que ele quiser. E a agenda geral, que a agenda geral seria o controle da base. Entendeu? Tudo que ele tem que fazer é a base e é colocar na agenda geral. E é isso aqui. Bacana. O grupo da Juliana, então, além de ter criado a ideia do aplicativo, da construção desse aplicativo, da história desse aplicativo, para que ele vai servir, ela foi e criou o protótipo mesmo. Ela criou, criar um protótipo é exatamente isso que a Juliana fez. Ela foi lá no Beta, simulou, fez os desenhos. Você que criou todas aquelas partes, né, Ju? O seu grupo criou aquelas figurinhas, colocou no aplicativo aquelas figurinhas de comida, não foi? Isso, então, ela está respondendo aqui que sim. Então, você vê que ela criou mesmo o aplicativo. Se ela quiser botar ele em prática, é só fazer, né, o pagamento lá e consegue colocar. Mas, ela fez a versão gratuita e ficou muito bem representado, né, parabéns ao grupo que criou o protótipo, né, então, o trabalho foi bem completo, falou da questão do sono, né, da importância de dormir. Lembrando que tudo isso, ó, atividade física, tempo de sono, estresse, né, tudo isso tem a ver com, tem a ver, interfere no sono, né, a sua qualidade de vida. Parabéns pro grupo, tá? E é isso.